Música Sabe por que as histórias? Que garçom foi feita pra defender as mulheres Cadê a mulherada pra mim a Valdir? Sabe por que pra defender as mulheres? Porque em matéria de amor homem é safado A mulherada me dê força, hein? Senão eles vão bater em mim Homem é mentiroso Homem é infiel E homem é frouxo Homem adora botar chifre E morre de medo de ser burro Ou não é? Os direitos são iguais Quem bota chifre Tem que levar chifre Eu Eu vivia chifrando minha mulher Três vezes por semana Sabe como é que eu melhorei? Um dia cheguei na minha casa Sabe quem tava na minha cama? Nu Nu na minha cama O prefeito de Maranguato E o doutor Aqui na cama Aí disseram Rossi Mata o cara Disseram Eu vou comer ele de coco Alguém disse Rossi Não faça nada com o Átila Que ele é O melhor prefeito do Brasil Só me restava cantar Do de couro Se não cantarem agora Eu vou ficar nu no palco, hein? Vamos lá Garçom Aqui nessa mesa Não tô ouvindo Você já é a casa Melhorou Centenas de casos de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um Banal Mas preste atenção Por favor Canta comigo, amor Quero ouvir O meu caso é mais um banal Mas preste atenção E deixou em pedaços Meu coração Pra matar Pesteza Só pesas que dá Quero tomar Todas Vou me ligar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Garçom Eu sei Eu tô enchendo o saco Mas todo bem bom Fica chato Valente Tem toda razão Ah, garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta Pagar Por isso eu lhe peço atenção Quem já foi corno Quem já foi corno Tá fraco Tá fraco Tá fraco Me deixou em pedaços Meu coração E o que é bom pra matar tristeza Só pesas que dá Tá fraco Mais uma vez Quero tomar Todas Vou me ligar Se eu pegar no sono Me deite no chão Mais uma vez Quero tomar Todas Vou me ligar Quero tomar Todas Vou me ligar Se eu pegar no sono